Quem sabe o diabo? Tudo bem, Nergat? Sim Você é Nergat mesmo? Só licitado Só tem um Só o quê? Só o que? É? Certeza? Vai! 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 Que é você? Pimpinha, obrigatinho, anjo Pimpinha, obrigatinho Pensa da nuvinha, né? Ela pode ser do minha Pimpinha, essa pimpinha é aonde? Ah, que rola, Carmeira? Vai aguardar a luz É verdadeira Logicamente que é eu, né, bebê? Eu sei, bem Eu vou ver se é mesmo Ela falou Você sabe dançar Meu amor, vou matar, mas agora ela não chama Vamos ver Falta o martírio, vamos ver Se é verdade mesmo Vai! 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 Vai!